Vamos voltar a falar do caso de Anápolis, das mulheres que têm sido alvos de ladrões. Essa imagem do circuito de segurança mostra isso. O bandido passa, percebe a mulher sozinha, sentada na porta de casa, mexendo no telefone. Aí ele fala, opa, essa vai ser a minha vítima. Só que a mulher correu atrás dele, né, Léo? Correu sim, viu, Manu? Muito bom dia pra você e boa semana pra você e pra todos que acompanham o Goiás no ar. Imagina a situação. Acontece sempre na região central de Anápolis. E dessa vez aconteceu na rua Conde Afonso Celso, no centro de Anápolis. A mulher que aparece na imagem é a diarista Keila Alves. Ela estava na porta, aguardando a patroa abrir, então, a porta pra ela entrar pra trabalhar. Quando o Trombadinha, esse jovem de camiseta preta, ele passa de um lado da rua, ele observa a vítima de Uou, do outro lado sentada, ele vai até a esquina, dá a volta. E quando ele anuncia o assalto e leva a bolsa. A Keila é diarista, ela que aparece nessas imagens. Keila, bom dia pra você. Como que tudo aconteceu? Conta pra gente. Eu saí pra trabalhar sete horas da manhã, que eu cheguei lá às sete e cinquenta e dois. E eu sentei na calçadinha esperando os pessoal abrirem pra mim entrar pra trabalhar. E eu vi esse homem passando na rua, me olhando, e eu pensei que não era nada. Aí, na hora que ele virou, ele falou, passa a bolsa, passa a bolsa. E grudou no meu pescoço, puxou a bolsa, e eu saí gritando, gritando. Aí, o pessoal veio e me ajudou, eu consegui pegar meus documentos. Mas ele sempre ataca as mulheres indefesas pra roubar pessoas idosas. Então, ele é conhecido nessa região central, ele sempre ataca mulheres mais idosas e pessoas simples também, trabalhando como diaristas ali na região? Sim, também. O foco dele é pessoas mais indefesas, pessoas mais idosas. Em algum momento ele ameaçou a senhora, estava com arma? Não, estava não. Ele só puxou a bolsa do que estava no meu pescoço, que machucou um pouco o meu pescoço. Como que fica esse sentimento aí de insegurança? A gente fica insegura, dá medo, a gente serve pra trabalhar, pra vir um e roubar da gente. Graças a Deus que eu não estava armado, mas se tivesse, ele teria me matado, teria enfiado a faca. Não só em mim, como em outras pessoas também, porque ele só ataca pessoas idosas. E a senhora que a vida inteira trabalhou e vê o momento que o ladrão passa, rouba a bolsa, graças a Deus, a senhora conseguiu recuperar tanto os documentos quanto o celular. Mas é uma sensação de... dá muito medo, né? Muito medo, sensação... só quem já passou por isso pra falar. Muito medo. Assustador mesmo. Nossa, só Deus mesmo. É preciso de mais ação da polícia aí no patrulhamento pra identificar esse ladrão? Sim, precisa. Eu queria que pegasse ele. Eu, igual eu falei, eu fico com medo, mas passa muitas pessoas mais idosas. Eu estou com 52 anos, mas ele ataca as pessoas em defesa. Pois é, Manu, esse ataque aí então, como a bolsa estava no pescoço da dona Keira, ela machucou o pescoço aí no momento em que o ladrão puxou a bolsa, graças a Deus, ela gritou, outras pessoas que estavam ali, foi por volta de 7h50 da manhã do último sábado, correram atrás desse ladrão e essas pessoas conseguiram recuperar tanto os documentos da dona Keira quanto o celular e a bolsa. Hoje ainda ela deve procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e fica aí o alerta, nós temos a imagem frisada desse ladrão aí. Ele é conhecido na região central de Anápolis. A gente sabe que essa região central concentra muitas pessoas aí que circulam, pessoas que vivem em situação de rua, portanto, a comunidade pede mais policiamento. Obrigada, Leó, pelas informações e precisa, né, gente, essa insegurança. Ah, mas a oportunidade faz o ladrão. Não, não faz, tá? A gente tem que ter o direito de estar usando o telefone, de estar sentado na porta de casa, de estar sentado na calçada, sem se preocupar com o bandido que vai chegar e vai abordar a gente. Esse é o ideal e não a gente ficar ali apavorado com medo do bandido. O ideal é a gente viver em cidades, no mundo, num país em que a gente tem essa tranquilidade de usar o telefone no ponto de ônibus, de usar o telefone no meio da rua, de ficar na porta de casa. Anápolis é uma cidade grande? É, mas ainda é uma cidade interior. Então, a gente, aqui em Goiânia, a gente tem essa cultura em alguns bairros, né, não tão movimentados, das pessoas sentarem na porta de casa para conversar, para ficar ali vendo o movimento e tudo. E é um direito da pessoa. Poxa vida! Agora não, vai deixar de fazer isso porque tem que ficar com medo do bandido? Ah, pelo amor de Deus! Obrigada, Leal, pelas informações, 8h30 da manhã.